E a saudade do coração, que eu vim tentar Por esse país, sobre esse dia de chão feliz E eu venho a fazer corações, na serra só que passei Tanto destes herdões, meus amigos que lá deixei Mal e serra, inverno e invernão E a saudade do goza grande E a saudade do coração Aê, aê, aê Aê, 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 avê Aê, 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 aê Genente Kiko Obrigado.